Mais uma facilidade aí, né? Hoje em dia o pessoal já sabe, existe ali o aplicativo do DETRAN próprio para alguns serviços do órgão, né? E agora também o Expresso Web, que é aquele que inclua todos os serviços do Estado, está atendendo algumas demandas do DETRAN. Quem vai explicar pra gente melhor é aqui o presidente do DETRAN Goiás, Arx Roberto Silva. Presidente, inclusive a segunda via da CNH já pode ser feita de forma online. São vários serviços prestados pelo DETRAN, que não precisa ter aquele atendimento presencial, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Nós já vimos avançando com o aplicativo DETRAN Goiás, agora com essa nova mudança de metodologia aplicada aí recentemente pelo governo do Estado, com o lançamento do Expresso, nós colocamos todos os serviços aí que tem no aplicativo também no Expresso. Assim, a pessoa poderá tirar a primeira e a segunda via da sua CNH totalmente eletrônico, né? É só tirar o boleto ali, tá pagando e, consequentemente, essa CNH estará disponível. Essa situação da CND, né, que a gente fala certidão, de acidente de trânsito ou de veículo, né? A pessoa pode tirar também no aplicativo do Expresso. A segunda via de CRV, CRLV, são facilidades que a gente está colocando. Exemplo, o boleto, que era uma coisa que as pessoas às vezes alegavam que não tinha pago o documento, tendo em vista a demora de chegar na sua residência, boletos, hoje não, é tudo via aplicativo. Então, isso é exatamente para facilitar a vida do cidadão, né? Então, o Expresso veio para isso. Agora, uma notícia importante também, Juliana, né? A questão da concessão da empresa que realiza a vistoria dos veículos aqui em Goiás. Tem mudança, viu? Esse contrato de concessão, ele foi extinto, né? Ele tinha prazo de 10 anos, a empresa já estava atuando há 5 anos e, a partir de agora, vai ser aberto o mercado, né? Explica pra gente o que muda, presidente. Olha, o governador, até então senador da República, à época, entrou via DEM Nacional com a ação direta de inconstitucionalidade das leis que permitia a concessão pública de vistoria no estado de Goiás. Com o êxito da ação, impetrada naquele momento, em 2020, o STF autorizou que a gente fizesse aí, né, esse credenciamento de empresa. Esse credenciamento é igual ao existente para fabricante de placas, para estampadores, né? Com isso, a gente viu os efeitos do credenciamento ali, né? E, consequentemente, uma placa que custava 200 reais passou a custar, em alguns municípios, em algumas lojas, 80 reais o par de placas. Então, há uma concorrência e, com a consequente concorrência, há também a redução de preço. Lógico, nós, Detran, faremos o nosso papel de fixar um teto máximo para que essas empresas cobram, para que amanhã, né, o contribuinte não seja prejudicado com as nossas decisões. Quantas empresas podem participar? Existe um limite? Quais os critérios? Como que vai funcionar? Olha, na realidade, credenciamento, no entendimento jurídico legal, é para todas as pessoas que queiram participar em qualquer tempo. Ou seja, preenchendo os requisitos, né, ela passa a ser um permissionário de serviço público. Então, com isso, nós não temos um limite de empresa. Nós temos aí uma abertura de mercado de serviço público. E, com isso, consequentemente, as pessoas poderão ficar livremente trabalhando e prestando serviço para o cidadão. Lógico, sob a total vigilância, né, e buscando sempre a segurança da boa prestação de serviço. O entendimento é que seria um mercado mais justo aí, já que se pode praticar outros preços também? Olha, para o cidadão é importante. Para o cidadão é importante porque, quando tem concorrência, costumo dizer que você tem a loja A, B e C. Então, aquela que prestar o melhor serviço ou o melhor atendimento ou preço é a que vai atrair mais clientes, consequentemente. Essa mudança, ela acontece a partir de quando? Essa empresa que já atua hoje, fica até quando? Até 31 de agosto ela estará trabalhando normalmente, né, e as empresas que estão credenciando a partir de hoje, tendo em vista que a portaria foi publicada na sexta, né, elas terão um período de transição aonde, né, elas poderão pegar ali o checklist dentro do site do detran.gov.gov.br e com o checklist ela vai colocar que o credenciamento é tudo online. A pessoa que está em posse, a pessoa que está em Porongatu, que está em Chapadão do Céu, qualquer lugar do Estado não precisa se deslocar até o Detran. Ele faz o credenciamento totalmente online. Então, mediante aquele checklist, nesse mês de julho, né, e agosto, ele credencia, e a partir de 1º de setembro eles iniciam o trabalho. Lógico, vamos fazer curso de vistoriador para que tenha ali todas, todo o conhecimento da resolução 466 do contrato. As regras para a vistoria não mudam? Não, as regras não mudam, as regras, na realidade, elas mantêm, né, O que muda é o raciocínio relacionado, por exemplo, a uma situação hoje existente para uma situação que perdurará a partir de 1º de setembro. Aquela empresa interessada, como que ela deve fazer contato ali para ver se se encaixa? Totalmente no site do Detran. Lá tem, além do checklist, né, para ela inserir nesse credenciamento, a documentação, tem o telefone de apoio caso necessário.